Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, que ele é múltiplo de 9 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 9 mais 9 mais 9 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para virar, tá? Começar o trabalho, eu vou fazer aqui mais três correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, aqui na sexta, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, tá? Eu vou fazer uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, meio ponto alto. Ok? Então, a carreira dois, uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Vou vir aqui nessa argolinha, aqui eu vou fazer um ponto alto. Dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, do mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto, dois, três pontos altos. Vou repetir, novamente, um picô de três correntinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo lugar, eu vou repetir, mais quatro pontos altos, aqui, tá? Três e quatro. Então, vai ficar assim, esse leque, tá? Quatro pontos altos, um picô, três pontos altos, um picô, quatro pontos altos. Aqui nesse espacinho, um ponto baixo. Então, aqui, eu vou repetir, novamente, a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Ok? Então, aqui, para terminar, olha só, tem o ponto baixo, eu pulo uma correntinha, na correntinha seguinte, um ponto baixo, vai ficar assim, tá bom? Então, a carreira três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar, tá? Então, olha só, aqui tem o picô, então, aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto, depois do picô, eu faço um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos baixos, tá? Vai ficar assim, entre os picôs, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu dou duas laçadas, aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo, sem terminar. Novamente, duas laçadas, nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, agora, eu vou repetir. Então, tem o picô, no primeiro ponto alto, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui eu vou repetir. Dois pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Então, é dessa forma que eu vou fazer até o final. Então, aqui, para terminar, uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou dar uma, duas, três laçadas. Vou vir aqui nesse ponto baixo, e aqui eu faço meu ponto alto triplo, ok? Então, a carreira quatro, uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Então, aqui eu pulo um ponto baixo, no ponto baixo seguinte, um ponto alto, e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui, onde tem os dois pontos altos duplos fechados juntos, e faço aqui um ponto baixo, tá? Faço três correntinhas, e fecho aqui um picô, com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu repito novamente. Pulo um ponto baixo, um ponto baixo seguinte, um ponto alto, e novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui onde tem os dois pontos altos duplos fechados juntos, um ponto baixo, três correntinhas, e fecho um picô, com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, e novamente aqui eu repito, ok? Então, aqui para terminar, vou contar aqui as correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto baixo, ok? Agora, eu vou fazer a primeira carreira, só que esse ponto aqui, ele é intercalado, tá? Então, eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, então aqui, ó, na última correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, aqui é só repetir. Aqui, onde tem dois pontos altos, esse primeiro eu faço aqui, tá? Na última correntinha, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu faço na primeira, ó. Ok? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui para terminar, faço as três correntinhas, tá? E aqui, um ponto alto no ponto baixo, ok? Então, eu vou repetir a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e fecho aqui um picô, com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, um ponto alto, dois, três, quatro. No espacinho, um ponto baixo. E aqui nesse espaço maior, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Quatro pontos altos, um picô, três pontos altos, um picô, e quatro pontos altos. Então, aqui para terminar, fiz quatro pontos altos, um picô, um ponto alto. Então, aqui eu vou contar, uma, duas, aqui na terceira, um ponto alto. Ok? Agora, eu vou repetir a terceira carreira, tá? Uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui no ponto baixo, eu faço dois pontos altos duplos, fechados juntos, tá? E assim eu vou seguir fazendo. Aqui eu termino com dois pontos baixos, tá? Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, agora eu vou repetir a carreira quatro. Uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui onde tem dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e fecho aqui um picô com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, aqui eu pulo um ponto baixo, aqui no seguinte, dois pontos altos nesse mesmo lugar. Ok? Igualzinho. Então, agora é só seguir fazendo. Então, agora é só voltar a primeira carreira, tá? Uma, duas, três correntinhas, viro. Então, aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixo, tá? E aqui eu sigo fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Então, aqui, ó. Aqui no último, na última correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no primeiro, um ponto baixo. Faço seis correntinhas, e assim eu vou. Com essa linha fina, eu fiz com ponto alto duplo, tá? E onde era ponto alto duplo, eu fiz ponto alto triplo. Quer dizer, eu modifiquei um pouquinho, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!